O Botafogo é o grande campeão, é um sentimento diferente, é que ninguém entende, o bota é fogo, é campeão, é campeão, é campeão. Fala galera do Almanac Botafoguense, uma ótima tarde de sexta-feira para todos nós. Carlos Augusto Montenegro, hoje mais cedo falou, da Botafogo S.A., vou trazer aqui alguns toques que me chamaram a atenção, ao qual eu quero compartilhar com as amigas, com as amigas, algumas dúvidas também que vieram à minha cabeça. Antes, já eu lembrei de que hoje às 18h30 teremos live aqui com o setor visitante, que concorreta a BFE. Então convido a todos para participarem conosco, com os amigos e amigas, se inscreverem no canal, ativarem o sininho, que aqui, como vocês sabem, é conteúdo diário do Glorioso. Vamos aqui galera, o primeiro toque então que o Montenegro hoje falou, ao qual me chamou muita atenção. Ele disse, o Botafogo precisa de 240 milhões para sobreviver. E ele especifica, desses 240 milhões, 90 a 100 milhões, chamar os credores trabalhistas e cíveis. O objetivo é para pagar essa dívida. Porque a fiscal, ele completa, porque a fiscal já está mais ou menos equacionada. E você pagando essa dívida, né, libera todas as penhoras. Você volta a receber 180 milhões ao invés de apenas 30 milhões, né. Que no caso, apenas, abre aspas, mas para o clube, 30 milhões é muito pouco. Então o Botafogo não consegue aí então sobreviver, andar com as suas próprias penas. Por isso, vem até esse termo, que o clube respira por aparelhos. Inclusive, ele complementa aqui, dizendo, né, até explicando os primeiros passos, né, da Botafogo S.A. Em cima disso, que me gerou algumas dúvidas. Ele aqui fala, quando tivermos o valor próximo a 240 milhões, né, que é o valor que ele diz, que é o suficiente para o Botafogo conseguir, convocamos o Conselho Deliberativo para informar de forma pública os credores. Se os credores receberem a dívida deles com 60 a 70% de deságio, a gente paga à vista. E a partir daí, nasce a S.P.E. O que é a S.P.E.? Uma sociedade de propósito específico. Essa é a S.A., que nasce depois da oferta aos credores. Se os credores não aceitarem, você não tem a S.A. E aí, qual seria o plano B? Seria a recuperação judicial. E aí, minha dúvida. O Botafogo, então, não se tornando um clube empresa, né, não sair da S.A., como ele vai conseguir uma recuperação judicial, sendo o clube ainda, não sendo uma empresa? Uma dúvida que já veio à minha cabeça. Gostaria aí, com um representante do nosso clube, ou uma pessoa que soubesse responder, por favor, faça gentileza. Outra questão também que me gerou uma dúvida. O Botafogo, então, mudando-se o CNPJ, né, se tornando, então, um clube empresa, que seria, pode ser, então, a partir de outubro, não sei, como é que vai fazer na inscrição, né, do clube na CBF, ao qual a gente sabe que o futebol vai ser separado, né, do quadro social, né, então vai ser comandado pelo clube, pela Botafogo S.A., que terá um CNPJ novo. E como vai ser, então, a sua inscrição nos torneios aí da CBF? Na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai continuar ainda com o mesmo CNPJ? Sendo um clube empresa? Isso pode? Enfim, são algumas dúvidas que vieram à minha cabeça. Eu gostaria, estou aqui compartilhando. Quem souber, fique à vontade aí nos comentários. E eu quero saber também a opinião de vocês aí, amigos e amigas, nos comentários, o que vocês estão pensando a respeito disso tudo. E antes aqui, até de finalizar o nosso vídeo, vou aqui também lembrar uma outra questão, né, para completar o que o Montenegro falou. Vamos reunir o Conselho Deliberativo do Clube agora, até o final de setembro, para ser mais exato, entre o dia 28 a 4 de outubro, para fazer essa reunião, né, e aí sim, virar público, né, chamar os credores de forma pública e negociar essas dívidas. Caso eles aceitem, como o Montenegro falou, as coisas vão ficar bem mais fáceis, tanto para os credores como para o Botafogo. Caso não, é essa a questão do plano B que ele trouxe, a recuperação judicial, porém não sendo um clube empresa, não sendo uma empresa, como fazer uma recuperação judicial, sendo um clube. É isso, galera. Mas quero aqui dar toda a boa sorte, dizer que eu torço muito, né, claro, com todos os botafoguenses, que isso dê certo. E quero elogiar também o Carlos Augusto Montenegro, que ele hoje fez mais cedo, ao qual ele foi e falou a respeito dessas questões de arbitragem, envolvendo o VAR, né, com o Botafogo, fez até perguntas ao Garciba. E aí, Garciba, foi pênalti? Aquele lance do Nazário contra o Fortaleza? E aí, Garciba, aquele pênalti dado para o Corinthians era para ter sido marcado? E aí, não obteve resposta. Ele até falou, poxa, mandaram o lance lá para a FIFA, o Botafogo está importante, né, porque ninguém soube responder se foi pênalti ou não. Pois é, gente, é complicado. E fico aqui também lamentando bastante o que estão fazendo com o Paulo Autuori. O Paulo Autuori foi dar a sua opinião e agora já estão denunciando ele. Muito triste isso. Agora nem liberdade de expressão mais as pessoas podem ter. Fazer o quê? Que bola fora, hein, da CBF, que bola fora do futebol brasileiro. Uma boa tarde a todos. Espero vocês então mais tarde na live, às 18h30, com o Setor Visitante, o Correnta BFR. Até daqui a pouco.